Nessa vida de dois mundos, ele está nos vendo hoje. Nessa vida de dois mundos, eu tenho amigos, voto na direita, mas tenho amigos na esquerda. Amigos mesmo, pessoas que eu gosto, que eu admiro. Essa vida que as pessoas não admitem. O ambiente está tão polarizado no Brasil. Se você gosta do fulano, você é meu inimigo. Nessa vida, eu conheci um garoto que é o René Silva. Eu conheci, eu estava na Globo ainda e ele era do Voz das Comunidades. E ele convidou o Lula para ir no Complexo do Alemão. Ele sabe que eu não gosto do Lula, que eu não morro de amores pelo Lula. Mas eu também não digo que eu odeio o Lula, não. Eu não morro de amores, não voto no Lula. Não queria ele, meu presidente. Mas ele convidou o Lula e o Lula tirou uma foto com o boné CPX. Cerveja, picanha e xereca. Aquilo virou uma polêmica. E rapidinho tinham vários colegas da própria polícia dizendo CPX é uma marca do Comando Vermelho, cupincha, tal, 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 tal. Porra, cara. Eu já sabia há anos que no Complexo do Alemão a sigla CPX significa complexo. O Comando Vermelho usou dessa sigla. Simplesmente falou, eu quero usar. Então o Comando Vermelho pega o fuzil e coloca CV, CPX. Assim como você lembra lá no Jacarezinho, que era CV, Jacarezinho. Assim como na Cidade de Deus é CV, CDD. Então a marca CPX não é Comando Vermelho. É um jovem que fez uma marca complexo. Mas o Lula, coitado, botou aquela porra ali e se fodeu. No dia seguinte a gente estava apanhando todo mundo. E o Renê começou a ser acusado de ser amigo de traficante, conivente com traficante. Porra, me deu uma angústia. Assim como me deu uma angústia quando a Marielle foi acusada. O Renê nunca trabalhou para o tráfico na vida. O Renê ajudava o UPP, recebia cestas básicas para distribuir junto com a UPP. Sempre foi amigo da UPP, amigo dos comandantes. Era criticado pelo Comando Vermelho. Algumas vezes o Comando Vermelho criticava ele, porque o Comando Vermelho achava que ele era aliado da polícia. E aí o moleque começou a estar em todas as redes sociais de direita, acusado de bandido. O Aquino me deu uma raiva e o Renê me ligou. Falou para mim, Théo, você pode fazer uma declaração? Eu falei, Renê, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem, nesse momento polarizado, de ir para uma rede social para falar que... O que eu sei, Renê, e você sabe, Renê, que eu voto no Bolsonaro, o que eu sei é que você não é bandido e que CPX não é Comando Vermelho. Mas eu sei que o Comando Vermelho usa marca. Mas se você quiser ir fundo nisso, o Comando Vermelho também usa Nike. Então, a partir de hoje, todo mundo que usa Nike, para mim, é Comando Vermelho. Todo mundo que estava em Brasília com uma camisa amarela da Nike, para mim é Comando Vermelho. O Comando Vermelho adotou a Nike. O C da Nike é Comando Vermelho. Eu estava uma vez visitando a casa do Amarildo, falecido, e eu estava com uma repórter da Rede Globo. A gente estava achando que a UPP estava funcionando, mas a UPP não estava funcionando plenamente. E eu cheguei na porta da casa do Amarildo para entrevistar o filho do Amarildo, Anderson. Uma casa muito humilde, meu irmão. O Amarildo não tinha privada em casa, era uma fossa, um buraco no chão. Um cara desse não pode ser traficante. Se o cara é traficante, ele tem que ter uma privada em casa, ele tem que ter um cordão de ouro, tem que ter uma camisa de marca. O Amarildo era um cara que trabalhou como peão de obra para o tráfico duas ou três vezes e foi assassinado covardemente. E eu estava na casa do Amarildo e passou um bandido na Rua 2 de fuzil. Esse bandido me cumprimentou, falou, o senhor que eu sou o Pimenta da Rede Globo? Falei, minha perna começou a tremer, né, meu irmão? A perna tremia, um cagaço da porra. Eu falei, cara, eu sou o Pimentel, cara, da Rede Globo, sim, não do Pimenta, não. Posso falar com o senhor rapidinho? E o bandido estava com o casaco da Adidas, de couro, preto. Quando o bandido começou a falar comigo, eu olhei e falei, bom, não é Comando Vermelho. A marca Adidas já... E o bandido falou, ó, estão falando que a gente matou o Amarildo? Não foi a gente que matou o Amarildo, não. O que matou o Amarildo foi a polícia e tal, e o bandido não me ameaçou, nem eu, nem a repórter. Falou para a gente, olha, se você descer mais a Rua 2, é bom o senhor avisar que vai descer, porque tem mais gente armada lá embaixo, tá? E talvez eles não tenham a mesma diplomacia que eu. Mas o que me chamou a atenção naquele dia, eu voltei para a Rede Globo e falei, gente, o Comando Vermelho não tomou rocinha, não. Por quê? Porque o cara estava com uma blusa da Adidas. As facções adotaram esses símbolos. E fica fácil identificar. E fica fácil identificar. E o Jacarezinho também foi utilizado, o Jacaré da Lacoste foi utilizado, uma época no Jacarezinho, né? Era um símbolo da facção. O bandido gosta de roupa de moda. Mas essa história toda eu te contei, porque nos últimos dois meses, o René Silva apanhou, 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 apanhou. Tudo por causa de uma foto do Lula. Por causa de uma foto, tá? E o René Silva não tem porra nenhuma a ver com o Comando Vermelho. É amigo de uma porrada de policial. E naquela foto, se você levanta a foto mais alta, você vai ver que na lateral você vai ver policiais da UPP do alemão. Então, ah, o Lula está no alemão! Mas os policiais também estão no alemão. Tinha um policiais militares ali da UPP, próximo ao Lula. É, se tu vai criticar por qualquer razão, critica usando a verdade, né? Exato! E cara, rapidinho aqui... O Tarciso foi em Parisópolis também, né? Foi, foi, foi. E tomou uns tiros lá, não tem mais porra lá? Não tinha nada a ver com ele, os tiros. Então tá bom. Eu fiquei sabendo. Então tá bom. É... Tchau, tchau, tchau.